Anualmente, a Coordenação Arquidiocesana da Pastoral Familiar realiza a peregrinação do ícone da Sagrada Família, um símbolo que representa a união da família de Jesus como um sinal para as famílias cristãs no nosso tempo. Para entendermos mais sobre essa peregrinação, nós vamos conferir agora essa entrevista. No dia 28 de maio, será realizada a abertura da peregrinação do ícone da Sagrada Família, durante a celebração realizada na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. E para entendermos mais sobre essa peregrinação, nós vamos conversar agora com a vice-coordenadora da Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar, Maria Helena Bandeira. Seja bem-vinda ao programa em todos os dias. Muito obrigada. Então, Maria Helena, o que é essa peregrinação? Quais são os seus principais objetivos? Bem, a peregrinação do ícone da Sagrada Família já consta anualmente no calendário da Pastoral Familiar. Já há bastante tempo, né? Mas ela tomou uma proporção, cresceu muito nos últimos seis anos. Os ícones serão enviados, nessa missa de envio, serão dez ícones que peregrinarão por toda a Arquidiocese de Terezinha, visitarão paróquias, áreas pastorais, diaconias. E o objetivo dessa peregrinação é incentivar, é motivar, é nos preparar para a vivência da Semana Nacional da Família, que acontecerá em agosto de 2022, esse ano. E qual a programação da peregrinação deste ano? Bem, a programação inicia com o envio das imagens peregrinas, né? São dez imagens que percorrerão por cerca de oitenta e quatro dias, por todas as paróquias, áreas pastorais, diaconias, visitando lares, nas ruas, nas igrejas, e elas peregrinarão por toda a Arquidiocese de Terezinha. E terão como suporte o subsídio à hora da família, além, acontecem terços, celebrações, missas, visitando as ruas, casas, as igrejas das nossas famílias. E qual é o significado desse ícone para a pastoral familiar? A Sagrada Família, para nós, para a pastoral familiar, para a família, tem a representatividade da família unida, na família que tem uma aliança com a palavra de Deus, né? A Sagrada Família nos remete a Jesus, Maria e José, que são exemplos de uma família que sobrevivenciar o amor de Deus, de Maria, né? Que ele sobrevizer o seu sim com segurança e assumir a resposta que deu a Deus de forma bem confiante. E todos os anos vocês trabalham com uma temática, né? Qual é a temática que será trabalhada este ano pela pastoral familiar durante essa peregrinação? O tema será amor familiar, vocação e caminho de santidade. Além de incentivar, de nos preparar para a Semana Nacional da Família, o envio das imagens peregrinas tem também o intuito de uma comunhão com o Encontro Mundial das Famílias, que acontece em agosto em Roma. E em obediência ao nosso pastor maior, o Papa Francisco, que nos pede que entremos nessa sintonia, que nos esforcemos, né? Para essa comunhão, para um trabalho em conjunto, vivenciando na família o amor e percorrermos o caminho de uma santidade através das nossas vocações. E eu queria também enfatizar que o encerramento em Santa Cruz dos Milagres com a Sétima Romaria é uma noite completa de momentos de adoração, de louvor, de música, de cantos, de palestras e culminam no dia 21 com a missa, já na manhã e depois os romeiros retornam para casa. E para quem deseja participar de algum desses momentos, durante toda essa peregrinação, como essa pessoa deve proceder, quem ela deve procurar? Todos os ligações das nossas paróquias, das nossas japonias, eles motivam os seus coordenadores paróquiais, eles visitam as igrejas, visitam os padres, né? E começam a fazer a divulgação. Além disso, faremos a divulgação no Instagram da Pastoral, no Instagram da Arquidiocese, através do WhatsApp, em vários grupos, nós motivamos nas igrejas a convidar as pessoas a participarem. O que acontece com a Romaria, para culminar mesmo o encerramento da Semana Nacional da Família, os coordenadores alugam ônibus e faz uma caravana para Santa Cruz dos Milagres. Porque lá é o encontro dos ícones, onde os dez ícones se encontrarão e simbolicamente encerramos a Semana Nacional da Família. Por que simbolicamente? Porque encerra a Semana Nacional da Família em Santa Cruz, mas as paróquias, as nossas japonias, continuam trabalhando, livre a hora da família, fazendo seus momentos celebrativos com todas as famílias da nossa Arquidiocese. graças a Deus. Então, Maria Helena, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, esclarecer todas essas informações que sejam um sucesso a essa peregrinação deste ano. Com a graça de Deus, eu que agradeço essa oportunidade. Eu queria aproveitar, para convidar todos a participarem, a vivenciarem, a trabalharem nas suas casas, pode ser com sua família, pode ser com seu vizinho, a trabalhar o subsídio da hora da família, que também é a mesma temática do Encontro Mundial das Famílias, que fala da vocação e fala do caminho da santidade e o amor nas famílias.